Olá, eu estou agora na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas acabei de chegar da Câmara Municipal. Estava lá até agora há pouco na manifestação dos servidores, das servidoras, uma grande manifestação com 100 mil pessoas, com várias entidades representativas do funcionalismo público, lutando contra o nefasto e perverso projeto Sampa Preve. Aquele projeto que foi protocolado pelo Haddad e depois foi piorado pelo prefeito Dória, que é um projeto de confisco salarial, que agride todas as carreiras dos servidores. É um projeto que privatiza o fundo previdenciário dos nossos servidores, que privatiza na prática o IPREM, ou que entrega o nosso fundo previdenciário para os bancos, para as empresas privadas e previdência. É um projeto que assusta muito os servidores, porque ele confisca salário, acaba com a possibilidade da aposentadoria, coloca em risco a aposentadoria, as aposentadorias e as pensões de todos os nossos servidores e seus familiares. Por isso que houve uma grande manifestação, os servidores estavam em greve, nós entramos em greve no dia 8 de março, primeiramente o pessoal da educação, os profissionais da educação, depois os outros servidores entraram também. Então, uma greve histórica. Começou no dia 8 e terminou hoje, porque o prefeito foi derrotado, o prefeito Dória não conseguiu os 28 votos na Câmara Municipal. A Câmara recuou e apresentou uma saída honrosa, que foi o congelamento do debate por 120 dias, disse que vai montar uma comissão, foi feito um acordo, onde será construída, formada uma comissão para estudar o projeto durante 120 dias, 4 meses. Mas, daqui 4 meses, já é eleição, dificilmente esse projeto será votado. Nós vamos ficar vigilantes o tempo todo, mas foi uma grande derrota para o prefeito Dória, que dia 6 vai renunciar, porque ele é candidato ao governo do Estado, então ele não tem mais força política para aprovar nada na Câmara Municipal. Então, foi uma vitória, sim, importante para os servidores, porque o projeto é o pior possível. Então, como nós derrotamos o projeto do Temer, nós congelamos e tiramos ele da pauta, a reforma da Previdência, nós também fizemos o mesmo através da mobilização com o Dória. O prefeito teve que recuar, a sua base de sustentação foi pressionada veementemente pelos servidores, pelas comunidades, pelas escolas em toda a cidade de São Paulo. Eu participei de várias manifestações, nós fomos nos escritórios políticos dos vereadores da base do governo, que estavam defendendo esse projeto. Então, essa pressão dos servidores em cima dos vereadores, nas suas bases de sustentação, na internet, no Facebook, enfim, nas redes sociais, foi muito importante. Mobilização de pais, de alunos, de igrejas, todos contra esse nefasto projeto que iria, iria, como eu disse, destruir a aposentadoria, colocar em risco a aposentadoria e as pensões também, além de confiscar salários. O projeto era de um absurdo. Ele elevava de 11% para 19% o desconto da Previdência dos servidores municipais, um absurdo total. Então, foi uma vitória importante, parcial, logicamente, porque o projeto vai continuar na Câmara, mas agora o acordo feito é que ele não será votado, ele será estudado, debatido, inclusive com a participação das entidades que representam os servidores. É uma vitória importante. Valeu a greve, a mobilização, a paralisação que houve em toda, principalmente na rede municipal de ensino, as nossas educadoras estão de parabéns, porque fizeram uma greve histórica resistindo nos SEIS, nas EMEIs, nas EMEFs e também nas outras secretarias, nas subprefeituras, na Secretaria da Cultura, no Centro Cultural, nos CELS, em vários, pessoal de vários lugares, o pessoal que participou da Secretaria de Finanças, enfim, vários servidores se engajaram nessa luta. Então, eu quero parabenizar todos os servidores. O nosso mandato participou ativamente, nós paramos praticamente as coisas aqui por um tempo na LESP, estou aqui, voltei para a Assembleia Legislativa, porque nós temos aqui também que fiscalizar o governo Alckmin, que está demitindo professores da rede estadual, que está massacrando as gravadas contra também o governo Alckmin, que tem destruído as áreas sociais, assim como Dória. Mas, em relação à prefeitura, foi uma vitória muito importante. Agora, vamos continuar a mobilização, vamos continuar juntos, com todos os servidores e entidades, mantendo a unidade, para que o Sampa Preve nunca mais seja pautado na Câmara Municipal de São Paulo. Então, é uma vitória importante. Vamos continuar a luta, porque o contexto é contra nós. Nós vivemos um contexto de retirada de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, no plano federal, aqui, no plano estadual também, com o Alckmin, e no plano municipal. Agora, o prefeito sofreu uma derrota. O prefeito que vem acabando com as áreas sociais, está fechando os amas, está extinguindo centenas de linhas de ônibus da periferia, que já diminuiu o módulo dos professores da rede municipal, que tentou implantar, introduzir a farinata na merenda escolar e foi derrotado também, que cortou o orçamento da merenda escolar, cortou no Teg, cortou em várias áreas sociais, cortou os programas culturais, as oficinas, cortou quase metade do orçamento da cultura. Ele está desmontando todas as áreas sociais e deixou aí um rastro de destruição, o prefeito Dora. Ainda bem que ele vai embora, dia 6, ele renuncia, vai tentar ser governador do estado, tomara que não seja eleito, porque senão ele vai continuar a destruição que o Alckmin iniciou aqui, no estado de São Paulo. Então, parabéns a todos os servidores, servidoras, principalmente o nosso pessoal da educação, as professoras, os profissionais da educação, os gestores, o nosso pessoal combativo do quadro de apoio, que fez um movimento importante de resistência. Essa união e essa greve foi determinante para a derrota do Sampa Preve. Vamos continuar mobilizados e vigilantes. E contem sempre com o nosso total apoio, aqui na Assembleia Legislativa, nas ruas, nas redes sociais, em todas as lutas. Um abraço e boa noite. Um abraço e boa noite.